O Faz o Que está de volta e no programa de hoje estamos falando sobre projetos que integram ainda mais escola e comunidade. No bloco anterior conhecemos o projeto Escola Aberta. Agora a Amanda Costa vai nos mostrar o trabalho de uma professora de educação física que resolveu usar parte do seu tempo livre para atividades comunitárias. A Adriné Estela é professora na educação pública em Goiânia, mas também dá aulas de dança aqui no Ponto de Cultura Vila das Artes, auxiliando o professor Wellington. E nós viemos conhecer um pouco deste trabalho. O Ponto de Cultura surgiu agora no segundo semestre, em agosto. E desse período para cá que eu tenho desenvolvido esse trabalho aqui com o pessoal. Eu realizo o trabalho de dança, que é a minha profissão. Então, e aqui especificamente nesse trabalho, nessa aula, são alunos de várias, como se diz, vindo de vários lugares. Vem uma dona de casa, ela fica em casa o tempo todo e ela procura a dança para se divertir. Você encontra os artistas de rua que eles vêm procurar a dança para desenvolver melhor o trabalho deles. Você encontra casais que vêm procurar a aula para melhorar o romance. E você encontra os adolescentes que vêm por curtição. Eu gosto de trabalhar com a comunidade. Eu gosto de desenvolver esse tipo de trabalho porque eu sei que a comunidade precisa. É gostoso você ver uma pessoa entrar na sala de aula, olhar para você, sorrir e sair embora. Vem, faz a aula e na hora de ir embora ela te agradece porque ela se divertiu e vai embora tranquila. Terminar de fazer as coisas que ela tem que fazer no dia a dia. A diferença da escola para o Ponto de Cultura é porque na escola você tem que seguir um roteiro. Você tem um planejamento pedagógico com a escola toda, com o Estado, com a secretarista do Audo de Educação. Então você tem que fazer o seu planejamento anual, o professor faz o planejamento anual de acordo com o planejamento da escola. No Ponto de Cultura é um pouco mais livre porque são cursos livres. Então a gente pode, você não tem que se basear no PPP da escola, no projeto pedagógico da escola. Você pode se basear no seu projeto de vida, na sua experiência e na experiência que o aluno traz para você. A gente trabalha com eles, não só o seu planejamento, mas o seu planejamento anual de acordo com o seu planejamento. A gente trabalha com os espaços de dança. A gente trabalha também a postura do corpo, o posicionamento do corpo, o contato de uma pessoa com a outra. Então esse contato, esse respeito entre um homem e uma mulher, entre uma mulher e uma mulher, aqui eles aprendem isso. E a demanda está muito boa, eles têm procurado, têm tido muita procura para essas aulas. Aqui a gente, depende do que o aluno, ele se entrega. Então aqui a gente tem maior liberdade. E o aluno tem interesse em aprender mesmo. O professor que está na profissão há 10, 15, 20 anos, ele está lá porque ele quer realizar um bom trabalho. Porque senão ele já teria saído da profissão. Uma parte dele provavelmente já teria saído e procurado uma outra atividade para realizar. E o professor, ele gosta do seu trabalho. Talvez seja isso que faz com que haja esse grande esforço. Muitos problemas são colocados como culpa do professor. Então o professor está precisando, nesse momento, de se sentir mais parceiro no processo. Não adianta a gente colocar o professor na escola também. E ele ficar o tempo inteiro abarrotado de atividade dentro da sala de aula. E o fim de semana muito cansado, levando atividades para fazer em casa. Que outras profissões passam o sábado e o domingo corrigindo provas ou desenvolvendo outras atividades. Então assim, você paga mal o professor e ainda exige dele um sobretrabalho. E mesmo o professor que às vezes é remunerado no final de semana, ou em um projeto, em uma oficina que ele está fazendo em uma escola de tempo integral, chega um momento que ele não dá conta, pela sobrecarga mesmo, do trabalho dele. Se é atender a comunidade, vamos ter uma política permanente para atender a comunidade. De forma que aquele professor possa atuar com qualidade, com tempo adequado e remunerado adequadamente. É um trabalho de parceria. Porque quando nós, professores, temos o respaldo, o apoio da família, o trabalho é diferenciado. É ruim tudo depender da individualidade do professor. Tem que ser uma política permanente para todos, para dar certo com todos. Agora você imagine, essa motivação em condições tão precárias, potencializada por condições adequadas. Por dignidade na profissão, por uma carreira valorizada. Quer dizer, esse professor vai se envolver ainda mais do que ele se envolve, sem ter nenhum estímulo positivo no conjunto das políticas. Então eu acho que, eu acredito que o professor, ele é um aliado para resolver os grandes problemas da educação. A importância do professor na vida da gente é muito grande, né? É instrução, é formação. Minha vida é a escola, diversão preferida. Aprender para ser alguém e para não sofrer da vida. Segundo grau, essa é a etapa que antecede o vestibular. É de costume a gente encontrar professores assim que você admira pela capacidade que ele tem, a eloquência, o domínio pela matéria, da vontade de você saber da forma que o professor sabe. A atitude do professor, aquela dedicação, você vê que o professor tem esse perfil de cuidado. Minha vida é a escola, diversão preferida. Aprender para ser alguém e para não sofrer da vida. Trazer uma condição de uma pessoa mais equilibrada. E eu me lembro que quando eu era menino, a gente desenvolvia o sentimento de amor pelos professores. Professora, né? Terminava as férias, você ficava com aquele sentimento. Gostava, quando é que eu vou vir? Dava saudade, tinha saudade. O meu incentivo e os meus respeitos a todos os professores, porque é uma classe que merece da gente toda uma consideração. O Faz o Que vai para outro intervalo, mas volta rápido. Continue com a gente, pois no próximo bloco, você vai conhecer outros projetos que ajudam a unir ainda mais escola e comunidade.